A nossa série sobre gambiarras automotivas chegou ao quinto episódio e graças aos inscritos que colaboraram integralmente para fazer esse vídeo aqui para o canal. Lembrando que muita gente mandou as gambiarras lá pelo Instagram. Se você não me segue, segue lá por favor, que aí a gente pode conversar por lá também. Tem gambiarras que não apareceram porque são repetidas ou que a resolução ficou muito ruim para o vídeo. Mas se você mandou a gambiarras e não apareceu, fique tranquilo que ela vai aparecer sim. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Vamos começar por uma clássica que muita gente faz até hoje e que é comum encontrar essa gambiarras por aí na rua. Se liga na imagem. Temos esse belíssimo Santana, um grande clássico. O camarada naturalmente perdeu o trinco da fechadura da tampa da mala. O que ele fez? Colocou uma correntona atravessando porta-malas e amarrou no para-choque. Gambiarra raiz BR. Essa daí está de parabéns, né? Nossa, que bosta! Agora esse outro flagrante de gambiarra em um carro que não é barato não e que também não é velho. Se liga na imagem. O camarada naturalmente quebrou a lanterna traseira do carro e para não ficar sem o espelho da lanterna, no caso a lente, o que ele fez? Ele colocou essas tampas de potes de cozinha de tapoé, sabe? Que a nossa mãe utilizava para guardar elementos. Ele simplesmente arrebitou isso na sua lanterna. Olha que tosco, gente. Meu Deus do céu. Essa aqui eu não sei dizer se é no Brasil, né? Mas já mostrei gambiarras similares a essa que você vai ver agora. Não vou falar nem mais nada. Se liga na imagem. A buzina desse camarada aí de um corcinha parou de funcionar e ele colocou o interruptor de casa, né? De campainha para acionar a buzina. Gente, parece brincadeira, mas não é não, tá? Tem muita gente que faz essas gambiarras. Eu acho que simplesmente pelo prazer de fazer a gambiarra. Porque, pô, não é difícil consertar uma buzina, né? Mas ficou nota 10 essa gambiarra aí. MacGyver teria orgulho, com certeza. Se você quebrar o seu espelho do retrovisor, é muito fácil resolver, né? Ou você troca, ou você faz uma gambiarra com aquele espelhinho da sua avó, da sua esposa, da sua filha, né? Coloca ali com uma fita e tá resolvido temporariamente ou definitivamente, né? Mas se você perder todo o conjunto do retrovisor do seu lado do motorista, o que você faz? Olha essa gambiarra aí, que é uma solução tecnológica e muito da hora. Se liga na imagem. O camarada colocou o suporte alongado do celular por dentro do carro e prendeu o celular com o modo de câmera selfie. Aquela câmera frontal do celular, né, gente? Que fica aqui. Ele agora tem um retrovisor eletrônico, cara. Olha que legal. Só não sei como é que vai ser isso à noite, né? Porque essas câmeras de celular à noite não tem muita sensibilidade, né? Essa foi sensacional, cara. Quando esse camarada me mandou isso, eu ri muito. Muito obrigado pela sua contribuição. Imagina você que tem aquela sua chevra da cheve para trabalho, para carregar lixo, carregar entulho ou até pagar de pobre. E você perdeu essa grade dianteira do radiador, mas encontrou num ferro velho, num lixão largado, uma grade diferente que pode servir para o carro. Se liga na imagem o que esse camarada fez. E eis a gambiarra. Ele colocou essa grade aí, que eu acho que é do Corolla, né? Se bobear essa grade, vale mais do que o carro todo, né? Eu acho que é do Corolla, gente. O do Etios. Mas é cromada? É do Corolla sim, viu? Se eu tiver errado, comenta para mim nos comentários aí. Que grade de carro é esse da Toyota? Mas ficou uma gambiarra, meu Deus do céu. O carro tá todo ferrado, cara. Mas a graça da gambiarra é essa, né? Será algo absurdo e que resolva o seu problema. Nem que seja definitivamente. Agora se liga nesse vídeo que um seguidor do canal mandou lá no Instagram de uma gambiarra de autoria própria dele. Taca na tela porque ficou muito boa. Olha só. Tão vendo aí um corcinha, né? Duas portas. Das antigas. E o camarada perdeu aquele comando de ligar os faróis. Olha o que ele colocou, rapaz. Colocou um registro no lugar e ali embaixo tem um disjuntor para ligar o carro. Olha. Start-stop, hein? Caraca, mas o cara colocou um botão de campainha, irmão. Olha aí. Eu passo mal com essas paradas, maluco. Olha o que o cara fez, brother. Cara, que gambiarra sensacional aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. Essa até agora superou a queda do retrovisor, hein? Olha como é que está esse vídeo aí. E muito obrigado pela sua contribuição. Chego a chorar de rir, cara. É muito bom isso aqui. Gambiarra é uma parada muito engraçada, gente. Vamos para o próximo. Imagina você que está cansado do seu carro sem as calotas, com aquela aparência de carro mais velho, usado. Só na rodinha preta, mas você quer uma calota com um toque especial e não quer comprar. Porque calota, né, rapaz? Você acha até no chão largado e é barato também. Se liga na imagem o que esse camarada fez. Eis aí que ele fez uma calota com papel laminado, rapaz. Olha o que o cara fez. Muito fácil e prático, né? Mas o cara tem que ser artesão para conseguir moldar tudinho, né? Afinal, ficou ali bem moldado na roda de ferro, coisa e tal, né? Ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim, mas para gambiarra ficou. Muito obrigado pela sua contribuição, porque essa daqui também é inacreditável. O cara que faz isso aqui deve estar de sacanagem, né? Porque, porra, é só pelo prazer de zoar mesmo. Não é possível. Agora se liga nessa Volkswagen Kombi que o camarada colocou ali uma proteção para entrada de ar no motor que fica atrás do carro. Vocês estão ligados que a Kombi tem o motor localizado atrás e nas laterais do carro tem entradas de ar. Taca na tela aí para você ver. Eis que ele fez uma capa. Será que isso aqui é fibra ou PVC? E arrebitou na lateral. Deixa eu passar a imagem aqui para você ver de outro ângulo. É isso mesmo, cara. O cara mandou ali uma capa para entrar ar, né? No caso, tipo um scoop, né? Um aspirador de ar ali. Olha aqui, a gente conseguiu ver direitinho. É isso mesmo. O cara moldou uma capa, né? Para otimizar ali a captura de ar para o motor. Realmente, nota 10, viu? Agora vou mostrar para vocês uma fusão de dois carros muito conhecidos aqui no Brasil. O camarada simplesmente pegou um Corsair 2. Parece um Corsair 2. Eu acho que era uma pampa, né? Porque é mais fácil fazer. E juntou com uma Volkswagen Kombi e fez o quê? Uma Combercell? Corsomb? Comenta para a gente aí embaixo qual seria o nome desse bizarro Frankenstein automotivo aí. Mas olha só que esquisito, cara. Passei até a foto. Camarada encheu de lata e de massa. Tapou a dianteira da Kombi toda, né? E utilizou apenas o eixo traseiro lá, o último, né? Esse carro aí não deve ter resistência nenhuma, né? Se passar numa lombada, eu acho que ele quebra no meio. Ele vai sozinho com a parte da frente. Imagina você com a sua luz interna do salão. Aquela luz que fica assim na frente do retrovisor, né? De dentro do seu carro. Ela queima ou não funciona mais. O que você faz para ter um interruptor novo? Olha que criatividade desse camarada aí. Ele fez um corte milimétrico, né? Artesão esse gambiarreiro aí, hein? E colocou um interruptor de casa. Bem aquele clássico mais barato que tem, né? Que a gambiarra só ficou boa se o componente for barato e funcional, né? E ficou essa maravilha que você está vendo na sua tela aí. Um belíssimo interruptor dentro do carro. Gambiarra, show de bola, viu? Agora se liga nessa gambiarra. Você tem uma picape pequena e não tem dinheiro para colocar aquele Santo Antônio atrás que vem com aquela grade de proteção atrás do seu vidro? Olha a solução maravilhosa que esse camarada fez. Se liga na gambiarra. Ele simplesmente pegou aquela grade que fica atrás da geladeira e lançou atrás do carro, cara, na janela. Parafusou mesmo. E dane-se, olha só que gambiarra, cara. Aquela grade que muita gente usa para secar meia, roupazinhas, mas que vocês estão ligados, né? Aqui a das antigas aí vai lembrar dessas técnicas domésticas de gambiarra. E que ficou legal no carro também, né? Show de bola. Legal! Agora se liga nessa imagem aqui, um flagra que também mandaram para mim, muito boa, provavelmente de um motorista de caminhão. Taca na tela aí. Eis que nós temos um Volkswagen Passat, que é um carro que eu gosto muito, gente. Passatinho para mim, ó, show de bola. Respeito muito esse carro, viu? E aí a lanterna dele do lado do motorista quebrou naturalmente. Qual foi a solução que ele encontrou rápida, simples e barata? Essa gambiarra com o triângulo de sinalização do carro. Colocou-o no lugar da lanterna. Olha que legal! Eu queria saber se pelo menos ele fez algum furo por dentro para a lâmpada passar a luminosidade e acender esse triângulo aí, hein? Fica a curiosidade. O que você acha? Será que acende ou não acende? Conta para a gente aí nos comentários. Mas a gambiarra ficou show de bola, viu? E para fechar esse incrível quinto episódio das gambiarras automotivas aqui na nossa série no canal, olha essa gambiarra que o camarada fez para acionar a bomba de combustível do carro que seria um Corsa Classic. Taca na tela. Ele simplesmente puxou uma extensão e colocou ali embaixo do rádio. Que rádio, né? Não tem nenhum rádio aí. Parece que foi tirado à força, né? Olha que horror esse acabamento que fizeram aí. Todo ferrado. Mas o camarada ligou ali a bomba de combustível, o interruptor, para ligar. Naturalmente esse carro aqui deve ter GNV e o camarada, em vez de colocar um relézinho naqueles kits mais antigos de gás, né? Quem usa GNV está ligado que antigamente se colocava relé na bomba para desarmar a bomba quando usar o gás, coisa e tal. Mas ele colocou esse botãozinho. Ele pode ligar e desligar a hora que ele quiser. Então, gambiarra raiz, que eu sei que tem muita gente que já fez isso aqui no Brasil. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo da nossa série de gambiarras automotivas aqui no canal. E se você não conhece essa série, não perca, porque é muito bacana. Assista os outros vídeos. O link da playlist está na descrição aí embaixo. Por favor, confira porque vale a pena. Agora quero saber a sua opinião. O que você achou dessas gambiarras? Para mim, eu acho que foi o melhor vídeo de todos esses que eu já fiz, hein? Conta para a gente aí embaixo. Peço também o seu compartilhamento para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e espalhar essa mensagem gambiarrística por aí. E me segue lá no Instagram também para a gente conversar por lá. E quem sabe você mandar alguma gambiarra para aparecer aqui no vídeo. Conto com o seu like, a sua avaliação também. E se você é novo por aqui, junte-se a nós. Se inscreve aí. Aqui do meu lado esquerdo, clique também no sininho para receber avisos de vídeos novos. E se você gosta de videogames antigos, clique aqui do meu lado direito e conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!